Queridos amigos, bom dia queridas amigas, bom dia a todos vocês que costumam acompanhar o nosso trabalho aqui no canal da resistência do YouTube. O Bolsonaro tem uma capacidade de superação impressionante, isso é inegável, eu acho que isso ninguém pode negar, o Bolsonaro tem uma capacidade de superação inigualável, porque quando a gente acha que ele já esgotou a capacidade dele em dizer bobagem, em dizer absurdos, em fazer o Brasil passar vergonha, ele consegue nos surpreender e mostrar que não, que ele consegue fazer mais, que nunca é o suficiente. Então o Bolsonaro, de fato, quando ele dizia que ele queria ser o primeiro lugar, acima de tudo, ele conseguiu. Hoje ele é, do ponto de vista da geopolítica internacional, talvez o chefe de Estado mais desrespeitado. Ele é, sem dúvida alguma, o chefe de Estado que menos é levado a sério, porque aquilo que ele fala, aquilo que ele pensa, não tem nenhum valor e não interessa a ninguém. Nenhum chefe de Estado, ninguém. Bolsonaro está fazendo uma viagem para Dubai, para o Qatar, e a imprensa questiona ele, quer dizer, o senhor foi tratar que assunto, não interessa. qual foram os temas que foram tratados nas agendas que o senhor realizou, não interessa, não devo satisfação para ninguém. Ele não consegue, ele não consegue coisas básicas, coisas elementares, quer informar as pessoas o que 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 ele foi fazer. Perguntas corriqueiras, perguntas banais, como, por exemplo, quem eram as pessoas que faziam parte da sua comitiva, para o Bolsonaro, são encaradas como uma ofensa. Perguntar para ele quem são as pessoas que faziam parte da comitiva da sua viagem, é encarada por ele como uma ofensa. E por que encarado por ele como uma ofensa? Porque ele não pode explicar, ele não sabe dizer por que que os filhos estavam juntos, por que que o Hélio Negão estava junto, qual era o papel da Michec na comitiva, o que que o Magno Malta estava fazendo, o que que o vereador de Belo Horizonte estava fazendo na comitiva. Então, existem coisas assim que são elementares, coisas que são muito simples, que são corriqueiras para qualquer pessoa que foi prefeito, que foi governador, que é presidente da república, que deve satisfação à sociedade. É o princípio da transparência, da impessoalidade, dos atos do serviço público, mas essas coisas elementares, essas coisas básicas, elas são solenemente ignoradas pelo Bolsonaro, porque ele tem um profundo desprezo. Desprezo pela democracia, desprezo pela Constituição Federal, desprezo pelas instituições. Ele tem desprezo pelo Brasil, desprezo pelo povo brasileiro. Então, o Bolsonaro, ele representa aquilo que de pior a cultura política brasileira produziu, meu amigo João Pedro. Bolsonaro representa aquilo que de pior a cultura política brasileira produziu ao longo dos últimos anos. e tem um agravante. O Bolsonaro, ele tem um, eu acho que é um traço da sua personalidade. Como o Bolsonaro é uma figura muito pobre do ponto de vista intelectual, do ponto de vista do espírito, uma pessoa limitada do ponto de vista do pensamento, ele é uma figura aturdoada, uma figura aturdoada que sofre, sofre com o desprezo, sofre porque ele sabe que mesmo as pessoas que trabalham com ele têm uma péssima opinião a respeito dele, sobre as piadas grotescas, homofóbicas, racistas que ele costuma falar. Mesmo as pessoas que trabalham com ele têm vergonha dele, essa é uma característica do Bolsonaro. Mesmo as pessoas que trabalham com o Bolsonaro, elas têm vergonha do Bolsonaro. A Michele tem vergonha do Bolsonaro, os filhos têm vergonha do Bolsonaro. E ele sente esse desprezo, esse mal-estar é uma coisa que incomoda muito ele. E além disso, além disso, o que que acontece? Ele fica atormentado quando ele vê o sucesso, por exemplo, que a viagem do presidente Lula está tendo na Europa. Então, o Bolsonaro, há poucos dias atrás, foi para a Itália, foi para a Roma, numa reunião do G20. Ele não conseguia falar com ninguém. Nenhum chefe de Estado dirigia, dirigia... É um complexo de inferioridade, o companheiro tem razão. Nenhum chefe de Estado, Reginaldo Pereira, dirigia a palavra para ele. O fato de ninguém falar com ele na reunião do G20, e vocês viram aquelas cenas patéticas, onde ele tentava, ele tentava puxar conversa, ele tentava puxar conversa com o garçom, ele tentava puxar conversa com seguranças, para tentar achar alguém que desse convidus a ele. Ele não se animava a participar de um jantar, de uma atividade com os chefes de Estado, com medo de... Enfim, de não saber minimamente participar do diálogo, do debate sobre coisas corriqueiras. Ele fica absolutamente exposto, né? E passa a sofrer, né? Passa a ficar atormentado quando ele vê o sucesso, a repercussão da presença do presidente Lula na Alemanha, da presença do presidente Lula na França, na Bélgica, né? Então, tudo isso faz com que o Bolsonaro fique totalmente incomodado. Ele não consegue esconder de ninguém essa forma como isso afeta ele, né? E isso é um traço da personalidade dele, né? Que a gente precisa... Que a gente precisa compreender, né? Meus amigos e minhas amigas, quem não deu like ainda pode dar um like, quem não curtiu ainda pode curtir, quem não nos informou ainda a cidade, da onde você acompanha o canal da resistência, você pode nos informar, né? Da onde você está acompanhando esse nosso bate-papo, eu estou aqui na Câmara dos Deputados, comentando com vocês essa maneira melancólica, essa maneira constrangedora como o Bolsonaro reage. E aí ele não se aguentou. Ontem a Carla Zambelli, que é uma das principais porta-vozes, né? Do Bolsonaro no Congresso Nacional, fez uma postagem dizendo Macron! Como pode o presidente da França receber o Lula? O Lula não é presidente da República? Como que o Macron... Como se o Bolsonaro, como se o Macron, tivesse que dar alguma satisfação para o Bolsonaro, para a Carla Zambelli, com quem ele recebe, com quem ele reúne, gente. A Carla Zambelli fez um Twitter onde atacando o Macron. Imaginem vocês. A preocupação do presidente da França quando ficou sabendo que a deputada bolsonarista Carla Zambelli tinha feito um... Quando o Macron ficou sabendo que a Carla Zambelli tinha feito um Twitter atacando o presidente da França por ele ter recebido o presidente Lula. Outro foi aquele... E hoje o Bolsonaro não se aguentou. Hoje o Bolsonaro não se aguentou. Ele disse que era absurdo, né? O Lula sendo tratado dessa forma na Europa, a imprensa dando todo esse destaque, a imprensa internacional, né? Porque a mídia brasileira tentou esconder de todas as formas. A mídia brasileira tentou esconder de todas as maneiras o sucesso do roteiro do presidente Lula na Europa. Não conseguiu. Já estava ficando ridículo, né? Já estava ficando ridículo, né? Gente, por favor, quem ainda não deu um like, pode dar um like. Pode nos dizer a cidade de onde está acompanhando a nossa transmissão. Pode nos dizer a cidade de onde está acompanhando o nosso bate-papo. Você está aqui no canal da resistência. Eu vou postar um link aqui agora, olha. Acabei de postar aqui um link nos comentários para que você, que ainda não é membro do canal da resistência, que é o nosso canal no YouTube, para que você possa se inscrever no canal da resistência. Para que você também possa fazer parte do canal da resistência. e, dessa maneira, fortalecer cada vez mais as nossas redes, fortalecer cada vez mais o nosso trabalho, o nosso espaço nas mídias sociais. A Sabrina está chamando a atenção aqui. Boicote, produtos oriundos do desmatamento. Inclusive o Bozo, incluindo o Bolsonaro. Bom dia, Maria Auxiliadora, que está lá em Fortaleza, no Ceará. Bom dia, Tel. Bom dia, José Souza, que está em Osasco. Bom dia, Ana. Bom dia, Márcio Ponte, que está no Rio de Janeiro. Bom dia, Ereni. Lula, 2020, 2022. Bom dia, todos vocês que ajudaram a transformar o canal da resistência numa grande ferramenta de defesa da democracia e reconhecidamente o canal da resistência é uma das mais importantes ferramentas em defesa do presidente Lula. Da liberdade do presidente Lula. Da inocência do presidente Lula. E o presidente Lula é um grande admirador do trabalho que a gente realiza aqui na nossa rede, graças a vocês. A Cleonice está lá em Calcaia, no Ceará. O Tel diz que o Lula vai ganhar no primeiro turno. A Ana está em Curitiba e o Lucimar Alves fala Lula, 2022. Bom dia, Ereni, de Canoas, Rio Grande do Sul. Bom dia, né, bom dia, meus amigos e minhas amigas. É muito bom poder receber vocês aqui. Meu amigo Bigodon, lá do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, né, de Mossoró. A Cleonice diz que acompanha o nosso trabalho desde o golpe contra a presidenta Dilma. Muito obrigado, Cleonice. A gente lutou muito, né, lutou muito contra o golpe, lutou muito contra os desmandos da Lava Jato, contra a perseguição ao presidente Lula. O Faria está dizendo que está preocupado com a segurança do presidente Lula. É Eliane, só que você pode fazer o mesmo que o Zardo. É Eliane, é Eliane, nós já mandamos Eliane caminhar, caminhar, já foi, já partiu o Faria, Ana, a Eliane já partiu. O Faria está preocupado com a segurança do presidente Lula, muitas pessoas têm manifestado essa preocupação. A Maria Dalva diz que o Lula já está eleito no primeiro turno. O Hermes fala Lula 2022. O Mauri é de Santa Catarina e também é Lula. Quem não deu like ainda pode dar o like, quem não curtiu ainda pode curtir, quem ainda não está no canal da resistência, venha fazer parte do nosso canal, o Sérgio Ofrazio é do Recife e assim nós vamos fortalecendo Rosângela de Palmas, Tocantins, capital dos Tocantins, e assim nós vamos fortalecendo. Olha o link aí, gente, olha o link, vou botar o link de novo agora. Está aí o link, acabei de postar o link para você que quer se integrar também como membro do canal da resistência. Antônio Ramos é de Vinhedo, São Paulo, a Cleonice sofre as consequências do golpe contra Dilma, o Hermes Medeiros é de Natal, o Sérgio Ofrazio é de Recife, o João Paulino diz que o Lula está sendo recebido como chefe de Estado da Europa e é isso que dá a dor de cotovelos, é isso que dá inveja, deixa eles doidos, Bolsonaro turista andando de moto em Dubai, fazendo motociata em Dubai, que coisa ridícula, que coisa mais ridícula, Lula sempre será nosso presidente, o Alisson manda um abraço de Serralta, Santa Catarina, o Francisco Bonfim, é do Ceará, Narajucá, bom dia Narajucá, querida Mira, Narajucá do Acre, essa também foi uma grande lutadora aí, do golpe contra Dilma, na defesa do presidente Lula, na defesa da democracia, é muito bom poder ter esse contato com vocês e a gente fortalecer cada vez mais a nossa luta, fortalecer cada vez mais o nosso trabalho, tá bom gente? Forte abraço para vocês, sempre é muito bom receber cada um e cada uma aqui no canal da resistência, um abraço meu povo.